Música Especialistas debatem sustentabilidade na capital paraense. Municípios brasileiros terão cartões de pagamento da defesa civil em casos emergenciais. O EPA divulga nome de candidatos selecionados na primeira chamada dos processos seletivos 2012. Advogados colombianos visitam Altamira para observar direitos de indígenas com a construção de Belo Monte. ONGs da região norte se reúnem para discutir violência sexual contra crianças e adolescentes. Municípios de Marabá e Altamira tiveram mais de 3 mil casos de dengue em 2011. Acordo é firmado para combater violência contra a mulher no Amazonas. E cartilha ajuda gestantes a ter informações sobre vacinação. O Nazaré Notícias de 1º de fevereiro de 2012 já está no ar. Música O programa Cidades Sustentáveis que foi lançado no ano passado em todo o país ganha repercussão e chega em Belém. Diversas autoridades da sociedade paraense se reuniram para discutir os assuntos voltados à sustentabilidade. O auditório da OAB Pará foi palco do encontro que serviu para lançar o projeto nacional Cidades Sustentáveis aqui em Belém. No sentido de apresentar a sociedade civil, especialmente a classe política, que é possível atuar de forma integrada. Governo, sociedade, a construção da cidade mais justa e sustentável. A Rede Nossa Belém, que reúne um conjunto de pessoas que trabalham por uma Belém melhor e sustentáveis, em parceria com várias entidades sociais, ficou responsável pelo lançamento. O principal objetivo desse projeto é mobilizar toda a sociedade, especialmente as lideranças políticas, para que possam elaborar, comprometer-se com uma agenda, levantando informações, relaborando diagnóstico, estabelecendo objetivos e metas para que sejam alcançadas em favor da sociedade. O evento faz parte das comemorações pelo aniversário de Belém. Entre os diversos discursos, assuntos voltados à cidade mais saudável, já que o cenário visto pelas ruas de Belém preocupa aqueles que buscam qualidade de vida. No final do seu mandato, apresentar qual foi o efetivo desenvolvimento do seu mandato. Não dizer apenas quanto ele gastou em educação, quanto ele fez, mas dizer se a educação melhorou, quantos alunos, quantas novas vagas foram criadas nas escolas, quantos leitos de hospitais foram disponibilizados, quantos atendimentos efetivos foram feitos, coisa que dificilmente a gente vê na prestação de contas. Este especialista em estudos na Amazônia participou do encontro falando sobre o tema Rumos da Sustentabilidade para os Espaços Urbanos. Com outras técnicas de infravermelho, que é a nossa especialidade, ali junto ao LADEC, nós avaliamos o ambiente construído e tentamos gerar a difusão da cultura, do diagnóstico e da reversão dos quadros, onde você consegue constatar um estado agravado em termos de qualidade ambiental. A rodovia BR-153 foi interditada mais uma vez. Agora, quem bloqueia o tráfego de veículos na região são os moradores de um assentamento próximo a São Domingos, do Araguaia, no sudeste paraense. Esta é a segunda interdição na rodovia em menos de uma semana. A Polícia Rodoviária Federal calcula que cerca de 300 pessoas estão bloqueando o tráfego na estrada. Os trabalhadores e produtores rurais do projeto de assentamento Sol Nascente reivindicam a ativação do projeto Luz para Todos na Comunidade, que é de cerca de 1.200 famílias. Os manifestantes exigem a presença do coordenador do programa para liberar a passagem dos veículos. A BR-153 é uma das principais rodovias de ligação entre os estados do Pará e Tocantins. A partir de agora, todos os municípios brasileiros vão poder contar com cartões de pagamento da Defesa Civil. A ideia é agilizar o repasse de recursos para os estados e cidades em situação de emergência ou calamidade pública. Esta cerimônia marca a expansão do cartão de pagamento de Defesa Civil para todo o país. A partir de agora, os municípios que enfrentarem situações de emergência ou calamidade pública poderão contar com a nova ferramenta. Uma medida extremamente correta, com a velocidade e a celeridade da descentralização do recurso muito grande, com a transparência na prestação e na boa aplicação do recurso. Para que o dinheiro seja acreditado no cartão, a Defesa Civil local precisa ter um CNPJ próprio, abrir uma conta no Banco do Brasil e esperar a publicação no Diário Oficial da União de situação de emergência ou calamidade. O ministro da Integração ainda visitou as novas instalações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e ressaltou a agilidade no repasse de recursos. Queremos emitir 5.600 cartões. Os cartões vão ficar prontos. Na hora da ocorrência do desastre, a gente apenas carrega o crédito naquele valor que vai ficar definido. A economia paraense receberá este mês um incremento de R$ 100 milhões com o pagamento do novo salário mínimo. No total, 1.400.000 pessoas devem receber o reajuste. Segundo dados do Diese Pará, serão injetados R$ 2,7 bilhões na economia da região norte até o final deste ano. Setores como o comércio, supermercadista e a indústria de materiais de construção projetam um crescimento de 3% a 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A Universidade Estadual do Pará faz a primeira chamada dos processos seletivos de 2012. A UEPA já divulgou a relação dos candidatos convocados para a matrícula no site da instituição. Os candidatos foram chamados de acordo com a ordem de classificação do processo seletivo e do programa de ingresso seriado. Primeiro, eles consultem o site da Universidade, onde está o listão com as vagas, os nomes, por curso e município, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no próprio site da Universidade, eles vão preencher a ficha de cadastro. Após preencher a ficha de cadastro com todos os dados corretos, imprime a ficha, pega a documentação que também está informada no site e no edital do concurso e vão até o campus da capital ou do interior para fazer a matrícula. Existem candidatos que fazem, se submetem às avaliações, às vezes em mais de uma universidade, às vezes em estados diferentes até, eles acabam optando por outros cursos. Por exemplo, há quem faça jornalismo na Federal e faça pedagogia na UEPA. E, é claro, escolhe o jornalismo na Federal e acaba deixando a pedagogia, uma vez que a lei também não permite que o aluno curse duas universidades públicas. Os candidatos devem efetivar a sua entrada na universidade levando os documentos exigidos pela instituição e o comprovante de cadastro impresso e assinado no campus onde realizarão seus estudos. Os documentos necessários são certificado histórico de ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, título eleitoral e comprovante de votação a partir dos 16 anos, certificado de reservista ou alistamento militar para os candidatos do sexo masculino, duas fotos 3x4 e comprovante de residência. Todos os documentos devem ser originais e apresentar cópias. Na hora de entregar a documentação, os alunos de escolas públicas que ainda não terminaram o terceiro ano do ensino médio deverão apresentar uma declaração emitida pela SEDUC afirmando que já estão concluindo o ensino médio. Para mais informações, basta acessar o site www.epa.br. Na próxima sexta-feira, a Universidade Federal do Pará, por meio do projeto Universidade Aberta, encerrará as inscrições para a seleção de alunos interessados e ingressar no curso pré-vestibular gratuito. A iniciativa tem como alvo estudantes do ensino médio de baixa renda. Serão ofertadas 70 vagas destinadas para uma única turma, com aulas no período de segunda a sexta-feira. As aulas terão início no dia 5 de março. As provas de seleção acontecem no dia 10 de fevereiro. E dois advogados de uma organização de justiça da Colômbia visitaram Altamira para fazer um estudo de comparação sobre os direitos dos índios diante das grandes obras projetadas pelos governos do Brasil, da Colômbia e do Peru. Além de visitar algumas aldeias da região, eles também visitaram um dos canteiros de construção da hidrelétrica de Belo Monte. As águas são represadas por este paredão de barro. Máquinas trabalham a todo vapor, constroem em secadeiras, barragens provisórias para fechar a região do curso d'água, para deixar seca a área onde serão executados os trabalhos para a obra. O início das obras no Rio deixou os movimentos sociais indignados com a condução do empreendimento, que acontece sem o cumprimento das mais de 100 condicionantes para a implementação da hidrelétrica. A discussão sobre a polêmica obra abrange todo o mundo. A cada dia, jornalistas ambientalistas de vários lugares chegam à região para conhecer e ver de perto a realidade daqui. Estes dois advogados de uma organização de justiça da Colômbia acabam de visitar duas aldeias do Xingu. Eles fazem uma pesquisa comparativa dos direitos indígenas. A realidade dos indígenas desta região é similar à realidade dos povos indígenas de outros países da América Latina que nós temos pesquisado. Eles relataram, eles dizem precisamente o que você falou, de que eles não tinham sido ouvidos. E então o direito aos oitivos indígenas não tem sido respeitado. E essa é também uma situação similar a outros países da América Latina. A pesquisa faz parte de um estudo jurídico que trata sobre os direitos dos povos indígenas com projetos financiados pelos governos de três países. Ela vai comparar o comportamento dos governos da Colômbia que recebem uma hidrelétrica, do Peru que recebem uma mineradora e do Brasil com Belo Monte. De acordo com os advogados, os resultados colhidos nesses países serão divulgados para que políticas públicas cheguem até as localidades pesquisadas em favorecimento aos índios. Nós somos pesquisadores e fazemos estudos sistemáticos das situações. Então, pegamos informações de diferentes atores do governo, dos movimentos, das comunidades em diferentes países e publicamos os resultados para recomendar ações de políticas públicas e de medidas estatais para proteger adequadamente os direitos dos povos indígenas. Então, por isso, é muito interessante estudar experiências comparativas. Então, é muito interessante comparar experiências, por exemplo, na Colômbia com experiências no Brasil. Para nós, a experiência do projeto de Belo Monte é uma experiência realmente chave na região. Hoje, faz dois anos que foi concedida a primeira licença prévia do IBAMA para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Para lembrar a data, o Movimento Chegou o Vivo realizou nesta manhã uma manifestação pacífica contra a obra em frente ao IBAMA em Belém. 47 índios morreram assassinados no Brasil no ano passado, segundo o levantamento do Conselho Indigenista Missionário. O Mato Grosso do Sul continua sendo o estado com o maior número de mortes. Foram 27 assassinatos, 25 vítimas do povo Guarani Caioá e 2 do povo Terena. O levantamento não inclui o caso do índio Nicísio Gomes, desaparecido durante um ataque ocorrido em 18 de novembro num acampamento em Aralmoreira, a 18 quilômetros da fronteira com o Paraguai. A investigação está a cargo da Polícia Federal e 6 pessoas devem ser indiciadas pelo crime, entre elas os proprietários de terra da região. E você acompanha a seguir. ONGs da região norte se reúnem para discutir violência sexual contra crianças e adolescentes. Municípios de Marabá e Altamira tiveram mais de 3 mil casos de dengue em 2011. Acordo é firmado para combater violência contra a mulher no Amazonas. E cartilha ajuda as distantes a ter informações sobre vacinação. A região norte participa pela primeira vez de um encontro para ONGs com projetos contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Acompanhe. Três organizações não governamentais, sendo duas do Amazonas e uma do Pará, receberam 70 mil reais cada uma para executarem projetos focados na proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. O dinheiro foi arrecadado em 2011 por meio de doações e eventos realizados em todos os 76 hotéis da Rede Atlântica. É importante a gente somar forças para esse combate. A Rede Atlântica trabalha com arrecadação de fundos e apoio à Childhood para trabalhar esse enfrentamento de uma maneira mais ativa, abrangendo não somente a capital, mas assim também o interior e a região do Pará também. Nós somos uma organização a Childhood do Brasil e nós apanhamos projetos há 12 anos no Brasil inteiro. Já são 94 projetos de mais de 60 organizações. E agora, graças a uma parceria com a Atlântica, que mobiliza bastante recursos para a causa, nós resolvemos fazer um edital específico e focado na região norte. Em outubro do ano passado, foi lançado o edital para as organizações interessadas submeterem seus projetos. Cerca de 22 instituições se candidataram e as beneficiadas foram escolhidas por diferenciais em seus projetos, como prevenção, combate e atendimento. Seria a intervenção teatral de 30 adolescentes do projeto dentro das escolas. Apresenta-se a peça, a ideia, as primeiras meninas pesquisam, estudam, tem oficinas de teatro. Discutir mesmo, porque é um problema social, um problema que hoje está aí. A violência, as nossas crianças, os meninos e meninas sendo abusados. E a maioria das vezes não sabe como discutir em casa, os pais não conhecem o suficiente, o abuso às vezes vem de dentro de casa. Nós vamos trabalhar lá na Zona Leste, o nosso foco é um foco municipal. Nós pretendemos atender 300 famílias ali com acompanhamento psicossociais, não só nos casos de abuso, mas também nós vamos atender o abusador e também nos casos de exploração. Vamos trabalhar ali a violência sexual no geral, ações protetivas, ações na comunidade, divulgar através de panfletos, banners, fazer revestinhos informativos sobre o que é abuso, sobre o que é exploração, na perspectiva de envolver a comunidade. O encontro que teve início nesta terça encerra com uma visita técnica na quinta-feira. Deve ser publicado ainda hoje uma portaria criando incentivos para ampliação de leitos e enfermarias especializados para tratamentos de usuários de drogas, adultos ou crianças. A estrutura será usada para internações de curta duração e atenderá suporte em crises de abstinência, desintoxicação e uso excessivo da droga. A média esperada de internações é de cinco dias e meio. O objetivo da portaria é aumentar o incentivo para que hospitais que atendem o SUS invistam nesse tipo de estrutura. A Secretaria de Saúde Pública do Pará divulgou o último informe epidemiológico sobre a situação da dengue no Estado. De janeiro a dezembro, mais de 13 mil casos foram notificados. Depois de Belém, com mais de 5 mil casos, estão os municípios de Marabá, com 1.239 casos, e Altamira, com mais de 2 mil casos registrados. Estes números preocupam a saúde pública do município. Em 2011, foram confirmados 13.656 casos de dengue no Pará. Destes, 2.060 foram registrados em Altamira. O número alto preocupa a Secretaria de Saúde, que tem a difícil missão de conscientizar a população que cresce a cada dia. O Ministério da Saúde trabalha com uma meta de um agente de endemias para mil imóveis. Então, é um agente para mil imóveis, é muito imóvel para uma pessoa só. Se a Secretaria de Saúde de Altamira fizesse um agente para 300 imóveis, ainda não daria conta se as pessoas não resolvessem fazer o seu papel. A Secretaria tenta chamar a atenção da comunidade com campanhas educativas e preventivas. O foco é evitar que este número, que já é alto, dobre neste período chuvoso. Nós já tivemos agora em dezembro um aumento, incremento na quantidade de anúncios, de faixas na rua, não sei se vocês já perceberam, mais faixas na rua. A própria campanha de divulgação na TV também aumentou agora em dezembro. E tudo isso é um preparo em relação à espera das chuvas, porque com as chuvas a quantidade de aedes aumenta e a tendência a dengue também aumentar. O Comitê de Combate à Dengue diz que ainda enfrenta barreiras no combate às lavas do mosquito transmissor. Além das casas fechadas que acabam não recebendo a visita do agente, o lixo jogado em terrenos baldios e nas ruas também preocupa. São garrafas, copos descartáveis, recipientes que acumulam água. Encontramos uma grande quantidade de pneus armazenados nesta casa abandonada em pleno centro da cidade. Então o que a gente tem colocado nas nossas entrevistas? Que a pessoa tire 10 minutos, eu estou colocando 10 minutos por semana, para evitar a dengue na sua casa. Então você pegando 10 minutos na semana, pode ser no sábado, no domingo, você tira 10 minutos para fazer o quê? Para tentar eliminar qualquer tipo de criadouro de vasilha, vasilhame, garrafa, tampa de garrafa, o que tiver na sua casa, no quintal, no terreiro ali próximo, que sirva para acumular água. Outro dado surpreendente é que foram registrados mais casos de dengue nos bairros onde o abastecimento de água não é regular, como Bela Vista, Mutirão, Liberdade, Colinas e Alberto Soares. Neles, os números da doença são altos por causa do armazenamento que é feito em caixas d'águas, muitas vezes descobertas. O seu Nildo confirma a informação. Morador do bairro Mutirão, ele diz que toda a família já contraiu a doença. Pegaram, a mãe, todo mundo pegou, o Dalberto, todo mundo pegou. Agora tem que cuidar para não dar de novo, né? É a ave maria, sou reaca agora. É demais, a dengue está demais, o pessoal tem que se prevenir. Com essas águas aí nos quintais, lá está cheia de água, tem que virar tudinho. A migração de pessoas para a cidade também preocupa as secretarias. Há risco de novos vírus da doença serem trazidos para o município e demais mortes acontecerem. No ano passado, duas foram registradas. A chegada de pessoas em Altamira pode ser que venha alguém trazendo o vírus no sangue, o vírus da dengue fica no sangue, e a pessoa fica transmitindo esse vírus um dia antes de adoecer até cinco dias da doença. Então você fica ser dia com a possibilidade do mosquito picar você e o mosquito se infectar. Com a vinda de mais gente para cá, há esse risco realmente de vir pessoas com outros sorotipos, pessoas já com a infecção dengue e poder espalhar ainda mais a transmissão da doença na cidade. A movimentação nos aeroportos brasileiros em 2011 foi a maior dos últimos 13 anos. De janeiro a dezembro, os desembarques domésticos somaram mais de 79 milhões, enquanto que em 2010 foram apenas 68 milhões. O mês de dezembro também foi recorde, com mais de 7 milhões de chegadas. Outro resultado inédito foi verificado nos voos internacionais. Foram mais de 9 milhões de desembarques de estrangeiros no Brasil em 2011, um crescimento de quase 14% em relação a 2010. É o mais alto número verificado desde o início da série histórica no ano de 2000. No estado do Amazonas, governos estadual e federal firmaram um acordo de combate à violência contra a mulher. A ministra-chefe da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, Irine Lopes, representou a presidente Dilma Rousseff. Manaus ocupa a 17ª posição no ranking nacional e a 5ª da região norte na taxa de homicídios de mulheres. Com o objetivo de diminuir esse número e gerar políticas públicas para reduzir e a longo prazo acabar com a violência contra a mulher, o governo estadual, em parceria com o governo federal, firmaram um pacto nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. O pacto envolve grande parte das secretarias estaduais, entre elas a de assistência social, que vai capacitar 300 técnicos da rede de atenção à mulher e a do trabalho, que vai desenvolver oportunidades relacionadas à arte para as mulheres. O evento reuniu diversas autoridades do Legislativo e Judiciário, que também vão fazer parte das ações do pacto. Para a ministra-chefe da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, apesar de diversas ações de combate à violência, ainda há muito a ser feito para diminuir as diferenças entre homens e mulheres. Nós temos que sair da informalidade, apesar das mulheres terem mais tempo de escolaridade que os homens, nós ainda somos mais da metade do mercado informal, e queremos salários iguais. A unidade industrial da Semptoshiba, na Zona Franca de Manaus, demitiu 720 funcionários das linhas de produção de televisores e áudio, segundo o Sindicato das Metalúrgicas do Amazonas. Em nota, a empresa confirmou as demissões, sem divulgar o número de demitidos, nem de contratados que continuam na unidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, as demissões começaram em dezembro. Do início de janeiro até ontem, já foram demitidos mais 470 trabalhadores. A empresa é uma das maiores fabricantes brasileiras de produtos eletrônicos. A decisão provocou reações do governo do Amazonas e da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Cuidados com o bebê é sempre a maior preocupação para as mães, principalmente durante o período da gravidez. Contudo, muitas gestantes evitam determinadas atitudes por receio ou mesmo por falta de informação. A vacinação está entre uma delas. Durante a gravidez, a ingestão ou aplicação de certos alimentos ou substâncias devem ser moderados. Porém, a adoção de algumas vacinas pode trazer mais proteção para a mãe e também para o bebê. A vacinação voltada para as gestantes tem o objetivo de proteger as gestantes contra doenças que possam trazer qualquer prejuízo ao longo da gestação e também trazer proteção para o futuro bebê ao nascimento. A mamãe vai fornecer para esse bebê os anticorpos maternos que vão servir de proteção para o bebê até esse bebê ser vacinado e passar até a própria proteção. Conforme o Manual de Normas de Vacinação da Funasa, não existem evidências de que a administração em gestantes de vacinas de vírus inativos, raiva, por exemplo, de bactérias mortas, tétano e difiteria ou constituídas por componentes de agentes infecciosos, meningite e hepatite B, acarretem qualquer risco para o feto. Porém, as vacinas vivas não são indicadas para as gestantes. Elas trazem um risco da própria gestante desenvolver a doença da qual as vacinas querem proteger. Esses agentes vivos são capazes de produzir doenças naqueles organismos que estão imunocomprometidos, debilitados. A gestante é uma paciente que tem o sistema imunológico um pouco diminuído. Vacinas que podem ser aplicadas em mulheres no período de gestação são coqueluche, tétano ou difitérico, tríplice bacteriana acelular, vacina inativada contra a poliomielite, influenza injetável, hepatite B, recombinante, meningite, bivalente BC. Essas vacinas não imunizam diretamente o bebê. O que acontece é que, através do leite materno, são passados anticorpos maternos para o bebê e esses anticorpos vão conferir proteção para o bebê até o bebê produzir a sua própria proteção a partir das vacinas tomadas nos primeiros anos de vida. Para contribuir com as informações sobre vacinas na gestação, a Associação Brasileira de Imunização e Federação Brasileira de Obstetricia lançaram esta cartilha. A cartilha ajuda a desmistificar, tirar alguns medos que os colegas têm a respeito da vacinação. Facilita na hora de estar prescrevendo as vacinas sem receio de trazer qualquer prejuízo para a gestação. Ajuda a esclarecer as mamães também com relação a essas vacinas. Então, é um material didático bastante interessante. Para as grávidas, uma dica recomendada por quem entende do assunto. Não tenha medo de procurar essas vacinas. Essas vacinas são importantes tanto para você, gestante, ao longo do período de pré-natal, como também no futuro, quando houver o nascimento do bebê, para a sua proteção e para a proteção do seu filho. Então, fica aí a dica para as mamães. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho